Que Bariloche é uma cidade incrível e que os brasileiros amam, você já sabe, mas nem tudo são flores. Oi galera, eu sou a Renata do Renatices e hoje eu vim te contar o que ninguém te conta sobre Bariloche. Vão ser 5 dicas, da mais leve até a mais pesada e a última tem a ver com a sua segurança, então fica comigo. Só uma observação, eu amo Bariloche e recomendo que qualquer pessoa venha visitar essa cidade incrível, mas eu preciso te contar essas coisas porque eu não quero nada estragando a sua viagem, bora lá? A internet é muito ruim, eu não sei se eu estou generalizando demais aqui, se foi algo que aconteceu só comigo, mas eu já fui para Bariloche duas vezes, uma no inverno e outra no verão, e nas duas eu tive muito problema com a internet, tanto nos dados do celular, que não pegavam direito em vários lugares, até mesmo na cidade, também o próprio Wi-Fi. Eu trabalho remoto, então era muito difícil encontrar uma cafeteria com Wi-Fi bom. Eu até fui numa que se chama Delicious, vou colocar aqui o nome, que era muito fofa, era uma delícia, várias pessoas trabalhando de lá, mas a internet deixava muito a desejar. E eu também trabalhei no coworking do Celina, que é uma rede de hostings que tem no mundo inteiro, e Bariloche também. Lá a gente paga mais ou menos 30 reais para passar a diária, e mesmo assim a internet não era lá aquelas coisas, não aguentavam uma videochamada, enfim. Então, esse é um ponto para você considerar. Todo mundo fala que a Argentina é um país super barato, e de fato o real está super valorizado quando a gente vai para a Argentina. Mas Bariloche é uma cidade muito turística, gente. E lá os preços são bastante altos, é muito mais caro do que Buenos Aires, por exemplo, se você está se perguntando isso. Então você não vai conseguir almoçar com menos de 60, 70 reais. A passagem de ônibus em Buenos Aires custa 50 centavos de real, se a gente for converter. Em Bariloche tem ônibus que custa 5 reais, então ainda é um preço ok, mas para você ver a diferença de Buenos Aires para Bariloche. Os táxis também são mais caros do que em Buenos Aires, então você precisa ir sim preparado. E outro ponto é que Buenos Aires tem muito passeio gratuito, né? Você caminha na rua, você vê o obelisco, você vê a Casa Rosada. E em Bariloche, principalmente no inverno, os passeios são bem caros. Tem passeios aí que custam mais de mil reais. Prepare o bolso para vir para cá. Além disso, na alta temporada de inverno a cidade fica muito cheia. Então você precisa vir com muita paciência. Por exemplo, se você for jantar no centrinho, que é onde fica ali a concentração de restaurantes, pode apostar que se você chegar às 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite, você vai pegar aí uma fila tranquilamente de 2 horas para você comer nos restaurantes mais famosos, que são o Boliche do Alberto, Alto é o Fuego, La Fonda del Tio. Então uma dica é você reservar os restaurantes que dá para reservar, porque vários você não pode reservar, você tem que chegar lá e é por fila de espera. Outra dica é você já ter muito claro quais são os restaurantes que você vai jantar a cada dia, e aí você chega cedo para pegar uma mesa naquele lugar. Não me inventa de chegar às 8 horas no centrinho para ir e pensar onde que você vai comer, porque você vai ficar na rua. O Serro Catedral, que é um lugar onde as pessoas vão fazer esqui, snowboard, esportes de neve, também fica com muita gente. Ele fica muito lotado, gente. É fila para tudo. É fila para tudo. Então se você chega lá no Serro Catedral às 9 horas da manhã, que é quando abre e ainda for alugar roupa, alugar equipamento, comprar entrada, pode apostar que você vai sair esquiando a partir de umas 11 horas, porque vai ter fila para tudo. Outro lugar que tem muita gente o tempo inteiro é a Rapa Nui, que é a melhor loja de chocolates do mundo, na minha opinião. E é uma loja incrível. Tem pista de patinação, tem cafeteria, tem chocolate por quilo. É incrível, você tem que conhecer. Mas na outra temporada vai ter sempre, sempre muito cheio. Uma dica é você ir mais na parte da tarde, porque as pessoas ficam fazendo passeio na parte da manhã e de noite vão para o centrinho. E claro, como tem muita gente na cidade, você vai pegar trânsito para tudo. Ainda sobre a cidade estar cheia, gente, se você está contando que você vai chegar em Bariloche e vai sacar todo o seu dinheiro pela Western Union, não sei se eu contaria tanto com isso, porque lá as agências lotam muito de gente e nem sempre tem dinheiro disponível. Eu passei muito perrengue com isso no verão e no inverno, então, nem imagino como seja. O que eu fiz foi sacar dinheiro em Buenos Aires e levar para Bariloche. Mas eu também usei muito o cartão da Wise, que ele tem uma cotação muito melhor do que a cotação oficial e só um pouquinho mais baixa do que a cotação Blue. Mas na minha experiência foi o melhor cartão que eu encontrei para utilizar lá. E ele é super prático também, ele passa em qualquer lugar, você tem que deixar o seu dinheiro em dólares ali na carteira para você chegar em uma loja e passar o seu cartão no débito normalmente e aí ele desconta dos seus dólares, tá bom? Vou deixar o meu link aqui de desconto na descrição. E tem muitos lugares que fazem troca de dinheiro, muita gente falando câmbio, câmbio, câmbio na rua. Você pode trocar o seu dinheiro lá. É confiável? Não sei, não troquei para dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Prefira trocar em agências de viagem que estejam com uma cotação legal ou que estejam fazendo esse câmbio também. Tem algo que me deixa muito indignada em Bariloche. E desculpa estar fazendo comparação com a capital, mas eu vou fazer mais uma. Buenos Aires tem um transporte público incrível, impecável. Gente, tem metrô, tem trem, tem ônibus, passa o tempo inteiro, tem Uber, tem vários aplicativos de transporte, tem carro para qualquer hora. Você não vai passar perrengue para se locomover lá dentro. Agora, Bariloche, gente, não tem Uber. Até tem, mas está em uma fase mais inicial, não é regulamentado pelo governo, não tem carro, então não conte com ele. Eu tentei pedir várias vezes, consegui uma ou outra, mas na grande maioria das vezes não tinha carro disponível. Como a cidade está cheia na alta temporada, é muito difícil você conseguir um táxi. Como é que pede um táxi, Renata? Você tem que fazer sinal com a mão para chamar um táxi? Ou ligar na central de táxi, como os Incas faziam, para chamar um carro para você. Só que na alta temporada não tem táxi. Não tem táxi passando na rua em qualquer lugar. Talvez no centrinho você vá até achar. Mas é muito difícil encontrar se você estiver em um lugar mais isolado. E você ligando para a central, é muito difícil ter carro também para a hora que você quer, né? Geralmente eles vão falar, ah, uma hora de espera, pode ser? Ah, e um outro ponto muito ruim sobre esses transportes, tanto táxi quanto remisse, é porque você liga na central e eles vão falar assim, tô te enviando um carro. Mas e aí, que carro que é? Qual que é a cor? Qual que é a placa? E o motorista? Como que é o nome dele? Que horas que ele vai chegar? Como é que eu falo com esse motorista? Gente, a gente tá muito mal acostumado com o Uber. O Uber dá tudo isso na forma da nossa mão, né? E aí lá, a gente ficava muito angustiada com esse ponto. Então, pra você já ver preparado, viu? Ah, tem ônibus lá em Bariloche também. E pode ser uma opção legal. Mas, eu não tive uma experiência muito boa, porque o Google, ele não dá os horários certos do ônibus, não dá o tempo certo. Tipo, uma viagem que vai durar 40 minutos, o Google me falava que ia durar duas horas. Então, baixa o aplicativo Move It, que ele é mais assertivo. E mesmo assim, o ônibus não passava, nem todos os ônibus passavam no horário que o aplicativo dizia. E você precisa do cartão SUB, que é o mesmo cartão que funciona em Buenos Aires, pra você poder pagar a passagem. Eles não aceitam a passagem no dinheiro. E pode não ser tão simples você encontrar o SUB, você tem que sair perguntando nos quioscos pra ver qual dele está vendendo. De novo, a cidade tá cheia no inverno e pode ser difícil encontrar. Uma outra dica aqui sobre transporte, é que lá funcionam muito os remisses. Que são... É uma empresa de carro que você agenda corridas também. Geralmente você não pede assim com a mão na rua, mas você liga pra central e agenda a sua corrida. Essas corridas são um pouco mais caras, mas também funcionam super bem. Super bem. Não foi isso que eu quis dizer. Não funcionam super bem, porque também nunca tem carro. Mas também é uma opção. E uma dica aqui é... Alure um carro. Porém, se estiver nevando, alugar um carro pode ser um grande problema, porque dirigir na neve não é uma boa ideia. Então assim, vai no verão, vai em qualquer outra estação, aluga um carro. No inverno você já teria que ficar aí mais ligada na previsão do tempo pra saber se vai nevar ou não. Eu passei 20 dias em Bariloche, só nevou duas vezes, então teria valido muito a pena eu alugar um carro, por exemplo. E galera, essa última dica é a mais importante e tem a ver com segurança. E quando a gente fala de segurança e viagem, a gente não pode deixar de falar de seguro viagem. Se você vai viajar pra Bariloche ou pra qualquer país, faça um seguro viagem pra você ir viajar mais tranquilo, mais tranquila e evitar problemas. Eu sempre faço meu seguro viagem no mesmo lugar e os inscritos da Renatices têm 15% de desconto. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer o seu orçamento sem compromisso. Bariloche é uma cidade que se assemelha muito a países nórdicos da Europa. É uma cidade que tem uma vibe muito tranquila, muito segura. Mas cuidado! Eu conversei com alguns locais de Bariloche e eles me falaram que tá rolando uma onda de furtos a carros e a casas. Então eu já ouvi relatos lá no meu Instagram, dos meus seguidores, falando que alugaram um carro e aí quando foram fazer o passeio do Circuito Tico, que é um passeio que você vai passando por vários pontos panorâmicos ali da cidade, quando eles estacionaram, foram ver ali a vista e voltaram pro carro alugado, tinham arrombado o carro e tinham levado aí pertences de valor deles. Então essa dica é importante, de você não deixar itens de valor dentro de um carro, estacionado em qualquer lugar, seja no Serro Catedral, no meio da rua, na sua casa, tá? Também é muito comum que arrombem casas ou cabanas de turistas, principalmente as que ficam mais afastadas. Infelizmente, a capa do vídeo é verdade, isso aconteceu comigo e com a minha família em Bariloche. E eu quero te contar um pouco de como que foi essa experiência pra você tomar muito cuidado na hora de vir pra cá. Eu e meu namorado, a gente trouxe toda a nossa família pra Bariloche na viagem dos nossos sonhos. Imagina, reunir as duas famílias num país incrível, seria a primeira vez e todos eles vendo neve, vendo nevar, enfim. E a gente pensou, cara, vamos fazer essa viagem ser incrível. Então a gente planejou com muito, muito carinho, né? A gente até alugou uma cabana no meio, não era tão longe do centro, viu? Mas era uma cabana na rua Áustria, perto do Hotel Selina, se você quiser dar uma olhada aí no endereço. E ela era muito fofa, parecia que tinha saído de um filme, assim. Eu vou colocar umas fotinhos aqui pra vocês terem noção do que eu tô falando. Então a gente chegou lá, fez uma recepção com várias, com vinho, com chocolate pra nossa família. E nesse mesmo dia a gente já percebeu que a casa tinha um sistema de segurança bem robusto, assim. Tinha alarme, tinha grades na janela, tinha várias travas diferentes na janela também. Mas tudo bem, né? E aí a gente saiu pra jantar por volta das 8 horas da noite, nesse mesmo dia. E depois de meia hora, o dono do Airbnb já me ligou e falou Renata, o alarme disparou, já entrei no Airbnb com a polícia, não tinha ninguém lá, mas tinha algumas coisas reviradas, jogadas em cima da cama. A gente terminou de jantar, voltamos pra Airbnb e a gente constatou que de fato tinham entrado lá. Arrombaram a janela do segundo andar e levaram mais de 15 mil reais em dinheiro e equipamentos fotográficos. Não foi uma experiência legal, a gente viu todas as nossas coisas reviradas, a gente ficou muito assustado de a pessoa voltar, né, e sei lá, voltar pra casa ali, entrar de novo na janela que tava arrombada e fazer alguma coisa com a gente, vir buscar mais coisas, sei lá. E também era o primeiro dia de uma viagem que era pra ser incrível, que era pra ser perfeita. Meu irmão nunca tinha saído do país, por exemplo, então foi bem traumático, assim, sabe? Eu conto isso pra vocês pra... Caso você tenha um sonho de ficar numa cabana, no meio do nada, em Bariloche, com vista pra neve, pras montanhas, pro lago? Cara, reveja esse sonho, porque se eu pudesse dar uma dica pra você, é a sua segurança em primeiro lugar. Então, fica no centrinho, fica num prédio, num edifício que tem a portaria, ou que seja alto, minimamente, que tenha grade, porque esse assunto é muito sério em Bariloche. Então, esse foi meu relato. Se você já passou por alguma coisa parecida em Bariloche ou em alguma outra viagem, deixa aqui nos comentários. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você e que possa evitar possíveis acontecimentos ruins na sua viagem. Tá bom? Desejo uma ótima viagem pra você e até a próxima Renatice.